Rapaziada, rapaziada, o bagulho é nós ensaiar aquela coreografia pra mandar mais tarde no baile. Vai pro reto, mano. Um, dois, três, não manda. Um, dois, três. Tcha, cudu, tcha, tcha, oi. Tcha, cudu, tcha, tcha, oi. Os morreri machuca, os morreri machuca. Vê, mano, vê, mano. Agora tá tendo que se esconde. Vê que se esconde, família? É. Vai pro reto, mano. Vai pro reto, mano. Manda comigo. Nem comigo. Fé em Deus. Tá com rua, tá com rua. Comigo não, mano. Tá com rua, né? Tá com rua, né? Tá com rua, né? Tá comigo, peraí, peraí, peraí. Vou contar. Pou zero. Dez, vinte. Trinta, quarenta, cinquenta. Então eu vou contar até... Quinhentos. Caraca, quinhentos. Fechou. Ó, vou contar ali e você vai aí se esconder. Já é? Já é. Já pode se esconder que eu vou contar até quinhentos. Vai pro esconderijo de vocês aí. Vou contar, hein, família. Contei. Cinco. Dez. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Caralho, aqui. Eles mesmo foram lá pra baixo, mané. Caralho, eu vou me escolher que perde esse otário, mané. Doze. Doze. Treze. Cinquenta. Boa. Caralho, ele ali, mano. Seisenta e oito. Seisenta e nove. Oitenta. Caralho, mano. Os moleque foram lá pro final. Onde que eu vou me esconder? Coisa que eu me escondei aqui, mano. Noventa e um. Noventa e dois. Noventa e três. Noventa e quatro. Caralho. Caralho, é pro cara. Caralho, vai, vindo, mano. Vai, vai, vai. Mano, vou me esconder aqui. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vem, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu tenho que ir ao outro lugar e me escondei lá. Oito. Noventa e cinco. Noventa e seis. Noventa e sete. Noventa e oito. Caralho, viado. Vamos embora. Tem que estar lá pra me me esconder, viado. Caralho, eu vou deitar aqui mesmo, pô! Tô aí! Caralho, agora eu vou achar esses menor! Caralho, os menor tá lá, se esconderam lá! Vou pegar esse que tava aqui, que eu vi se escondendo aqui! Caralho, não tem ninguém aqui dentro, mano! Caralho, onde esses menor foram? Caralho, não tô vendo ninguém! Caralho! Caralho, não tem ninguém! Caralho, não tem ninguém! Caralho, não tem ninguém! Caralho, eu vou achar um! Caralho! Caralho, agora eu vou achar mais um! Vou achar mais um! Falta dois! Teve um que veio pra cá! Caralho, cadê esses menor, mano? Caralho! Caralho! Aparece! Aparece! Ah! Eita porra! O nome é meu, mano? Ah, que isso? Que isso? Vou procurar os outros menores. Eu vi contando de lá, tem um por aqui, filho. Tem um por aqui, vou olhar aqui dentro. Ei, achei um chinelo, já sei que tem um por aqui. Vou olhar aqui, mano. Brota! Brota! Um, dois, três! Um, dois, três! Ah, o outro eu acho. Então, sei que tem um por aqui, o outro tava na lixeira. Tem um por aqui, nem que esteja aqui dentro dessa casa. Não tem ninguém mesmo dentro, não. Caralho, cadê esses menores, mano? Esses menores que estão se escondendo pra caralho. Você quer saber? Vou marcar um 10 aqui. Ah! Porra! E ela que é isso? Não, não valeu não! Não valeu, não valeu! Não valeu, não valeu, não valeu. Foi o último. Não, não, não. Não sei que tá contigo. Olha o bicho, olha o bicho. Ele tá contigo! Ele tá com ele, ele tá com ele. Olha aqui na outra, na outra. Oi, ei. Caralho, eu amo a minha fosca, tchau. Oi, esse bordão é chiclete na tua mente e vai picar. E ae, quebrada tega na manteiga. Rostosão no azeite. Então, rapaziada, o vídeo foi esse aí mesmo, tá ligado? O vídeo se esconde, é a primeira vez que eu gravo conteúdo novo. E se você gostar, mano, deixa bastante like, porque esse vídeo dá muito trabalho. Porra lá, mano, passa um furacão quando eu tô gravando nessa porra, eu fico puto. E, mano, foto nova lá no meu Instagram, já é família. Oi, Rona Oliveira vai geral lá. Me comenta assim, ó. Olha o seu gostoso. Ha, 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 iludido novamente. Pepe, pepe, rapaziada, Instagram. Rona Oliveira vai geral lá, deixa o like, se inscreve. Tamo junto, bebê.